Nhe, 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 ah, ah, alma Nhe, 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 eh, eh Por mais que eu me escondesse atrás do sol Que vivesse a minha vida toda Só num farol Por mais que o meu cabelo não crescesse E minha barba enrolasse em meu calcanhar Deixe-me viver um pouco mais Deixe-me viver um pouco em paz Eu quero ver meus filhos crescer E só mais uma vez O sol nascer Queria fazer um som alegre Mas se eu não mentir Não me despreze não Eu quero me banhar em sua boca E arranque de mim Essa coroa De espinhos De espinhos No caminho E arranque de mim E arranque de mim Essa coroa De espinhos De espinhos No caminho Bem leve Eu vou Eu quero me banhar em sua boca 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 Falou, me disse seu menino Nosso tataravô Mas que contaremos sete palmos Não faça disso Um descaso Nada, 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 nada E a vida retornará com certeza E o ciclo não tem fim É a natureza Com os pinhos Com os pinhos No caminho E o ciclo não tem fim É a natureza E o ciclo não tem fim Legenda Adriana Zanotto